Você não tira a roupa não, né? Eu não sou prostituta, não. Eu sou atriz. Licença. Boa tarde. Estou procurando o seu Constantino? Boa tarde, seu Constantino. Eu tenho uma encomenda pro senhor. Sim. Ei, olha a festa! Eu quero fazer um filme que fale de mim. Porque é o que eu mais conheço. Você pode improvisar alguma coisa agora pra mim? Vendo essa tua foto eu penso que você não existe. Olha, gente. Essa aqui é minha descoberta. Você vai ver um monte de personagem que o Tomás acha que tem a ver, mas... Mas ele tá usando muito das coisas que você contou pra ele, essa sua história de vida aí, de pafetá. Para aqui, esse é o nosso roteiro. A personagem pesado dessas aí, assim, é praticamente você agora. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.